Eu queria me perguntar alguma coisa disso Cara, eu acho que o público que escolhe Se o público quis Eu acho que é justo Todo mundo tem suas qualidades E seus defeitos Então eu desejei isso Que a pessoa que ganhasse o Big Brother Fizesse sentido, desse sentido a isso Que não fosse apenas Em benefício próprio, mas processa Uma mensagem, alguma coisa legal Para o país que está precisando E eu acho que votação de reality Fala muito sobre Como o Brasil pensa Como o Brasil O que o Brasil Quer, então assim Eu